Com a pandemia no retrovisor, o setor de eventos quer tirar o atraso e reposicionar Maringá como destino turístico e de negócios. Quais são as estratégias? No Cidade Entrevista de hoje, Michel Tamura, presidente do Maringá Convention and Visitors Bureau. Michel, bom dia. Bem-vindo ao Cidade Entrevista. É um prazer recebê-lo, tá? Prazer é meu, Gels. Obrigado pelo convite, pelo espaço, pra gente falar de um tema que é gostoso, né? Falar de turismo, falar de associativismo, só de coisa boa, né? Não tem muita novidade nesse seu desafio agora à frente do Convention and Visitors. Ou tem, Michel? Tem, sim. Eu estive na prefeitura, né, nos últimos dois anos, trabalhando na Secretaria de Turismo. E o Convention, pra quem não conhece, né, pra quem não tem a familiaridade com o nome, o Maringá Convention and Visitors Bureau é a entidade aqui da nossa cidade e da região que representa o trade turístico, né? Representa os empresários, as empresas que fazem parte do trade turístico. Quem é o trade turístico? São os restaurantes, os bares, os hotéis, as empresas de transporte, os organizadores de eventos, os fornecedores de som, luz, enfim, uma gama imensa de empresas de CNPJs, de trabalhadores que vivem da cadeia do turismo. E a gente sentiu isso na pandemia, né? Quando ficou todo mundo preso dentro de casa e muitos sem emprego, né? Então, é esse setor que a gente tá falando hoje aqui no nosso programa. Ô Michel, me ajuda a tangibilizar, me dá números, por exemplo. Qual o tamanho desse segmento hoje de Maringá? Bom, hoje o setor de turismo, ele representa uma boa parcela dos serviços da cidade, né? Só pra você ter uma ideia, Maringá é uma cidade que vive basicamente de serviços. Referência em serviços, né? De ISS, que é o imposto, que é a nossa referência em termos de arrecadação. Correto. Quando a gente fala de impactos econômicos, é esse dado que a gente procura pra saber o quanto, por exemplo, eventos como o Natal, que nós tivemos aqui na nossa cidade, impactaram na economia do nosso município. Ou seja, o quanto esse evento, essa produção, esse investimento alavanca a nossa economia. E eu não posso trazer números ainda, Gelson, mas os resultados são muito otimistas. Da cadeia de serviços, é dos que mais empregam? Com certeza, com certeza. Porque a gente está falando de pessoas que trabalham nos bastidores, na decoração, na organização dos eventos, na produção. Ou seja, é pura mão de obra, né? Então, é um setor que me encanta muito pelas experiências que a gente tem e ao mesmo tempo pelo tamanho, pelo envolvimento de pessoas que tem por trás nos bastidores das produções, né? Eu trabalho com eventos, sou profissional da área, tenho uma empresa do setor e a gente sabe o quanto a nossa equipe foi impactada durante a pandemia, né? Pois é, não teve eventos, né? Pois é. O primeiro setor mais impactado e o último, ou praticamente dos últimos a retomar, né? O último a retornar, com certeza. Porque a gente estava falando de um time, de um setor que é especializado em aglutinar pessoas. Sem dúvida. A gente fala de restaurantes, a gente quer que as pessoas venham no restaurante, a gente fala de eventos, a gente quer que dê público, a gente fala de hotel, a gente quer que o hotel esteja lotado. E tudo que a gente não podia era aglomerar, né? Tudo que a gente não podia era aglomerar. Então, para nós foi uma grande experiência, mas um grande aprendizado, com certeza. Aliás, como é que o segmento saiu da pandemia? Fortalecido, Michel? Eu vejo que os que ficaram no setor, com certeza, ficaram mais fortes. Tiveram que se reinventar muito rapidamente, né? A gente está falando de tecnologias que surgiram e a gente teve que aprender a lidar com elas. A gente teve que aprender a nos relacionar de formas diferentes. Quantas experiências online a gente teve, quantas experiências positivas online a gente teve nesses últimos anos. Tudo isso veio de uma forma a educar o público para novas realidades, né? Recentemente a gente falava de metaverso, né? Esse último ano já praticamente não se fala disso e se fala de inteligência artificial. E as empresas que ficaram, com certeza, estão mais aptas a receber esse tipo de informação, mas principalmente a se adaptar a essas novas realidades. Então, é isso que eu falo. Acho que as empresas que ficaram, ficaram mais fortes, saíram dessa situação mais estruturadas e a gente vê que a união, de fato, a representatividade das entidades, de fato, fez a diferença. Muitos ficaram pelo caminho, Michel? Muitos ficaram. A gente fica triste pelos que a gente perdeu. Sim. Muitos negócios fecharam. Muitos negócios fecharam. E a gente sente isso no convention hoje, né? A gente vê que as empresas, muitas empresas que eram filiadas, às vezes nem existem mais. Então, a gente está trabalhando muito com a própria entidade, sabendo de tudo que a gente passou. Sim. Ô, Michel, só mais uma pergunta de pandemia, que, aliás, graças a Deus, já está ficando no retrovisor. A retomada, efetivamente, foi agora em 2022? Primeiro, segundo semestre? Já é plena essa retomada do segmento? Veja, Gelson, imagina as empresas de formatura, de casamentos, todas que tinham os seus eventos programados naquele ano. Sim. Do dia para a noite, nós tivemos que cancelar eles e adiar para uma data que não se sabia exatamente quando. Vamos dizer que, na primeira liberação que isso aconteceu, os eventos começaram a retomar. Mas isso a gente ficou dois anos parado. Muita coisa represada, né? Então, dois anos que ficaram os serviços represados, depois o serviço que já estava agendado anteriormente começou a acontecer. Eu falo que os nossos parceiros, o nosso setor, começou a trabalhar com clientes novos, né? Vamos dizer assim, praticamente agora. Então, a nossa retomada do setor do turismo acontece agora, de fato. E isso que nos impulsiona, porque é uma retomada econômica que a gente sabe que agora as coisas começam a acontecer. A propósito, presidente, a gente ouviu muito o tal termo, o novo normal, porque nós nunca mais iremos nos reunir da maneira como nós nos reuníamos. Os eventos nunca mais serão os mesmos. Mentira. A gente quer mais é se aglutinar e se reunir. Se abraçar, se beijar. Isso a gente já sabe que retomou como era antes, né? Retomou, as pessoas, o brasileiro, ele não cansa de estar junto, de se abraçar, de ter o contato. Esse relacionamento é o que prevalece, né? Não só na nossa cultura, ainda mais, né? E eu vejo que os eventos, eles precisam se reinventar em que sentido? Hoje a gente tem públicos que preferem reuniões online, a gente sabe hoje da praticidade. Tem muitos casos que a gente fala, putz, eu vou atravessar a cidade para uma reunião, a gente prefere resolver de forma online. E isso se tornou algo normal. Agora, presidente, show online a gente não quer mais não, né? A gente quer mais estar no presencial. Show online. Na verdadeira do palco, né? Eu fui a São Paulo para ver o Coldplay e confesso que fiquei apavorado no bom sentido com a energia. Ela é inigualável. Presidente, vamos olhar para frente e aí, no contexto dos desafios que você tem agora à frente da entidade, o que é que muda no modo desoperante do Convention, considerando essa nova realidade que você acabou de descrever para a gente? Eu acho que o Convention, ele também precisa se adequar à nova realidade. Nós temos uma nova forma de falar, de fazer associativismo no setor do turismo. O setor mudou, o mercado mudou e nós precisamos nos adaptar a essas mudanças, né? A gente está justamente na fase de reenxergar a nossa entidade, reposicionar ela nos seus produtos, nos seus serviços, nas ações que nós desenvolvíamos. E, obviamente, a gente tem muitas histórias, muitos projetos que eram importantes e que ainda são importantes, como o Observatório do Turismo. É um projeto que visava, que vamos retomar e ele visava quantificar em números o impacto dos eventos na cidade, o impacto do turismo na cidade. Então, por exemplo, nós vamos ter daqui a algumas semanas, daqui a alguns dias, os números do Natal, né? Que nós tivemos aí no final do ano aqui em Maringá. Você ainda estava na secretaria nesse Natal passado? Estava, até o mês de dezembro. Então, a gente vai ter o resultado agora desse impacto econômico, o índice de alavancagem econômica do investimento do município. Quantos reais voltam a cada real investido num evento como esse, né? Então, esses dados são, para nós, de suma importância e, com certeza, eles deixam o nosso gestor público, o setor econômico mais seguro numa tomada de decisão. Então, o Observatório do Turismo é um dos primeiros projetos que a gente vai retomar. O segundo projeto que a gente enxerga de suma importância é falar da nossa cidade. Correto. Divulgar, principalmente para o Maringaense, o que é Maringá. Principalmente para o Maringaense? Sim, porque... O Maringaense não conhece a sua cidade, Michel? Quantos Maringaenses você conhece que já subiram no topo da catedral? Hum, é verdade. Ou que conhecem o Parque do Japão, por exemplo. O Parque do Japão mesmo foi um dos parques que foi um dos mais procurados na pandemia, porque é um parque aberto, né? O Parque do Engá muitos conhecem. Mas, por exemplo, as experiências que a cidade pode proporcionar para o público que está presente. Então, o convention vai encampar também essa bandeira. Nossos monumentos, nossa gastronomia, nossa arte, nossa cultura. Gilson, quem imagina que você pode chegar em Maringá num sábado de manhã, ficar hospedado nesse belíssimo hotel que a gente está? Sem dúvida. Com essa vista da nossa catedral, atravessar essa avenida, e ali na nossa feira, aos sábados de manhã, fazer um piquenique sentado na grama da catedral. Sensacional. É uma experiência sensorial, aliás. Comendo um pãozinho gratinado com queijo, tomando um cafezinho da feira, comendo um enroladinho de carne, que é uma das criações gastronômicas da nossa cidade. Se for um pouco mais tarde, já dá para encarar um dogão também, né? Já dá para encarar um dogão, dá para tomar um café especial à tarde. Acho que são tantas experiências e riquezas que a gente tem para poder contar da nossa cidade, e que o Maringaense, com certeza, vai poder falar de boca cheia quando receber qualquer visitante. E como é que a gente engaja as pessoas? Como é que a gente traz para essa vivência, ou para essa experiência, esse público que ainda não conhece, a sua própria cidade? Com certeza vai ser um trabalho de comunicação muito forte, um trabalho de engajamento dos próprios associados, um trabalho onde a gente vai ter que educar muito as gerações também que estão chegando. Então, nós temos consciência de que é um trabalho contínuo, e um trabalho árduo, um trabalho difícil, porque é um trabalho de tete a tete, de boca a boca, É o corpo a corpo, né? Corpo a corpo, de relacionamento, da gente falar com a paixão e te fazer ter vontade de ficar aqui para ter as experiências que a gente está falando. A gente está falando só da cidade, mas a gente tem, por exemplo, rotas rurais lindas. Sem dúvida. A gente tem, na região, atrativos encantadores, né? Então, vou te dar um exemplo bem simples, né? Você vem para Maringá, fica hospedado aqui quarta, quinta e sexta. Praticamente conheceu a nossa cidade, dá para ir em vários lugares em três dias. Mas aí eu te faço um convite para você ficar aqui no final de semana, porque no sábado nós vamos fazer uma rota do café especial. Uau! A gente vai conhecer algumas cafeterias, nós vamos, além de ficar em Maringá, a gente vai sair um pouquinho daqui, a gente vai ali para Mandaguari conhecer um sítio, para entender a produção do café. Legal! De lá nós vamos passar em Jandai, vamos fazer a rota da cachaça, porque tem cachaças premiadíssimas em Jandai. Sim, sem dúvida. Vamos parar ali numa vinícola em Apucarana para almoçar, para tomar um vinhozinho. Opa, casa carnaciária. E aí a gente volta para Maringá e termina fazendo um happy hour nas melhores cervejarias do Brasil, porque a gente tem rótulos premiadíssimos aqui na cidade e poucas pessoas sabem. Então, isso te faria ficar um final de semana a mais com a gente. A sua descrição me leva a uma pergunta que diz respeito a outros atores. Como é que o Convention interage, por exemplo, com outras prefeituras? Você tem similares nos municípios do entorno? Nós iniciamos a gestão fazendo uma visita que há muito tempo a gente não fazia. A gente foi a Curitiba, passamos no governo do estado, passamos em algumas entidades, visitamos o G5, que é o grupo de entidades do setor do turismo que conversa, dialoga com o governo do estado, justamente para abrir novamente as portas da nossa entidade e principalmente para aprender com todos eles. Correto. Na nossa posse estiveram presentes o Convention Biru de Ponta Grossa, de Curitiba. Bacana. Nós intensificamos o nosso diálogo com Foz do Iguaçu, com Londrina, tudo isso para que a gente possa trabalhar as melhores práticas, abrir as portas para receber essas entidades também aqui na nossa cidade, mas para aprender muito e trocar essas figurinhas que são muito ricas. O que Foz do Iguaçu tem para nos ensinar são projetos e ideias incríveis. Curitiba também, entre vários outros municípios. Então, nós estamos intensificando esse intercâmbio com os municípios. Correto. O Convention aqui de Maringá também está trabalhando com a região. Então, a gente tem atrativos de Mandaguaçu, que fazem parte do nosso conselho. A gente tem atrativos de Roncador, que se filiaram ao nosso grupo, justamente porque eles também querem mostrar que na nossa região tem atrativos encantadores. Ô, Michel, a gente tem praia em Maringá. Fica em Porto Rico. Exatamente, né? Essa é uma parceria estratégica também? É uma parceria estratégica. A gente está estudando como que a gente vai articular, intensificar o intercâmbio de Maringá e Porto Rico. A gente tem isso no nosso mapa. É um destino do Maringaense. Sem dúvida. A Brasel fez recentemente, a Associação de Bares e Restaurantes fez recentemente um festival gastronômico aqui na nossa cidade. Eles levaram os convidados para Porto Rico para conhecer um pouquinho da infraestrutura que está sendo construída lá e, com certeza, a pessoa que viajar para vir conhecer Porto Rico passa por Maringá, vai descer no aeroporto da cidade, vai parar na nossa rodoviária, vai, de uma forma ou de outra, ter uma relação com a nossa cidade e a gente vai estar de portas abertas para receber esses recursos. Eu vou resistir a essa sua provocação em relação aos equipamentos e, principalmente, aos equipamentos públicos como rodoviária, aeroporto. E aí a gente avança para a infraestrutura de hotéis e restaurantes e bares para o segundo bloco. Para fechar esse raciocínio, nós também saímos da pandemia com uma percepção muito apurada para a necessidade de estudar, de aprender. Como é que o Michel e sua diretoria à frente do Convention leem essa necessidade, além de intercambiar, qualificar a mão de obra do player, Michel? Hoje a gente enxerga que o setor em si, há muito tempo no que nós não trabalhávamos a capacitação dos associados. Então, hoje a gente também ampliou a nossa discussão com atores importantes do nosso ecossistema. A gente está falando de Sebrae, estamos falando de Senac, enfim, de vários atores que intensificaram esse diálogo conosco para que a gente pudesse criar produtos e serviços específicos para o setor. Por exemplo, o Sebrae, a gente conversa constantemente para entender quais são os possíveis projetos que poderiam contribuir com a evolução, a alavancagem do nosso setor. O núcleo, por exemplo, de cafés especiais, existe um núcleo aqui na Associação Comercial de cafeterias e empresas que trabalham com cafés especiais. Esse núcleo, por exemplo, hoje trabalha focado em capacitar os seus estabelecimentos para que a gente consiga oferecer cada vez mais serviços de qualidade, empresas mais estruturadas e que o setor, por exemplo, não se torne mais uma paleta mexicana, que surgiu um monte e depois fechou um monte. Então são essas preocupações que estão muito latentes também na nossa gestão. A gente enxerga que o Convention esse ano completa 20 anos, são vários marcos que nós queremos trazer, mas a capacitação e os assuntos relacionados a cidades mais evoluídas no setor do turismo a gente tem trazido em pauta. Não à toa que nós também estamos participando de muitos eventos do setor do turismo Brasil afora. O ano passado mesmo nós estivemos em Medellín para falar de destinos turísticos inteligentes, para conhecer o contexto de Medellín, Colômbia, com relação a destinos turísticos inteligentes. E essa é uma pauta, por exemplo, do governo federal. Então, quando a gente fala de destino turístico inteligente, a gente não está falando só de tecnologia, a gente está falando de inclusão, a gente está falando de uma gestão mais humana, de uma gestão sustentável. Enfim, são várias frentes que o turismo também vai abraçar. Foi um trabalho muito bacana que Foz do Iguaçu, por exemplo, fez durante o período da pandemia. Focou muito nesse conceito de turismo inteligente. E a gente precisa cada vez mais oferecer acesso a esse tipo de informação. Na prefeitura, um projeto que eu achei incrível, que a gente encabeçou nessa gestão, foi o Vivendo Maringá. Hoje as pessoas podem acessar lá no Spotify e procurar o Vivendo Maringá, da prefeitura de Maringá. E, por exemplo, fazer uma visita guiada, ouvindo a visita da nossa catedral, fazer uma visita guiada no Parque do Engá. Então, imagina para uma pessoa, para um deficiente visual, por exemplo, ter a oportunidade de fazer esse passeio de forma digital, com acesso, conhecendo um pouquinho dos nossos atrativos e da história e da riqueza dos nossos pontos turísticos. Então, o DTI, que a gente fala que são os Destinos Turísticos Inteligentes, eles passam por toda essa experiência do usuário. Só é inteligente e só é pleno se é inclusivo, né, Michel? Precisa ser inclusivo. Inclusivo, sustentável. Enfim, são vários critérios que, com certeza, impactam no nosso turista. E esse era o último ponto da primeira parte da nossa conversa. O quão sustentável é o trade turístico de Maringá hoje, Michel? Hoje a gente está num processo ainda de evolução da nossa estrutura. São temas que, com certeza, estão em pauta. Hoje, as grandes redes de hotéis, por exemplo, já aplicam selos, já têm seus próprios mecanismos de estruturação de programas internos. E a gente toma isso como exemplo. Maringá tem boas bandeiras de hotéis que trazem boas práticas. A gente teve, durante a pandemia, por exemplo, a rede Accorce. Nós temos alguns hotéis aqui da rede Accorce que implantou rapidamente um protocolo de segurança que a gente também usou como modelo. E aplicou nos outros. E é tudo isso que permeia. O Sebrae, por exemplo, tem um programa que é o selo de qualidade de turismo que aplica critérios sustentáveis. Então, acho que hoje é muito mais o processo da nossa conscientização e do nosso trabalho mesmo junto ao trade que faz com que tudo isso evolua. Quando a gente fala, por exemplo, de alimentos e bebidas, a gente está falando de desperdício. Sem dúvida. Desperdício de comidas, de alimentos. E a gente esteve em Curitiba com um case de uma empresária fantástica lá, que ela mostrava o quanto ela reduziu esse desperdício com pequenas mudanças na operação. Esses grandes exemplos, essas grandes inspirações é o que a gente mira, procura, traz, replica e torna tudo isso mais acessível para o nosso público, para o nosso associado. Vamos fazer um intervalo, presidente? Ó, daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa de hoje com o Michel Tamura, que é o novo presidente do Convention and Visitors Bureau de Maringá. E aí a gente vai entender um pouco do momento dos nossos principais equipamentos, né? E aí, o aeroporto de Maringá, a nossa rodoviária, a qualidade da rede hoteleira, não sai daí. O intervalo é rápido. Até já. De volta com o Cidade Entrevista, o programa de hoje recebe Michel Tamura, empreendedor, empresário, o novo presidente do Maringá Convention and Visitors Bureau. Presidente, a gente falou muito no primeiro bloco, né? Sobre formação, qualificação, sobre os atrativos, sobre como a pandemia foi lições importantes numa série de frentes. Me fala dos equipamentos. Você citou lá no primeiro bloco. Por exemplo, o aeroporto de Maringá, ele tem status de municipal. Embora tenha recebido aí um volume muito significativo de recursos da ordem de milhões de reais, com obras importantes, ataque, suei, aquela coisa toda. A gente tem um bom aeroporto, presidente? Nós, como todo maringãense que vive o seu dia a dia ali, sabe que nós temos muito a evoluir também. Sem dúvida. Tanto infraestrutura, investimentos que vão, precisam ser feitos ali no aeroporto. Mas a equipe do aeroporto, Fernando, né, que está lá na superintendência, foi presidente do convention. Uma pessoa que a gente tem diálogo constante. A gente sabe o quanto a equipe do aeroporto tem trabalhado e se desdobrado para intensificar e melhorar cada vez mais a estrutura do nosso aeroporto. Perdão, eu insisto no equipamento aeroporto porque é porta de entrada, né? Exatamente. É literalmente por onde chegam os turistas, as pessoas que querem fazer negócio. E eu sei de muitas pessoas que vieram para reuniões de serviço, se encantaram de uma maneira tal com a cidade, que depois voltaram com a família. Ou para passear ou para morar, né? Então, passa pela infraestrutura aeroportuária, né? Com certeza. E os projetos de ampliação do aeroporto, enfim, todos eles acontecem, existem, mas a gente sabe que eles não são imediatos, são projetos que acontecem do dia para a noite. O que nós estamos apostando e batendo muito na tecla? Na ampliação da malha viária, coisa que nós já tivemos alguns progressos esse ano, por exemplo, os voos para Congonhas, que nós retomamos recentemente. Enfim, na facilitação do nosso dia a dia, dos empresários, da conexão de negócios, a gente sabe o quanto isso impacta. Sim. No nosso município, em termos de negócios. A gente consegue atrair investidores a partir do momento que os canais de comunicação, os acessos se tornam facilitados. Hoje, a gente tem Londrina, né? Há uma hora de Maringá. Mesmo assim, a gente ainda encontra muitas tarifas diferenciadas. Então, eu entendo que é uma bandeira que a gente precisa, como sociedade, não só como Convention Biru, mas uma bandeira que nós precisamos, como sociedade, trabalhar. Existe hoje, dentro da Associação Comercial, um núcleo voltado para trabalho e para o estudo do hub logístico da cidade. Então, hoje o Codem, por exemplo, tem os dados e informações do trânsito rodoviário da cidade, do potencial do trânsito aeroviário da cidade, enfim. Enfim, esses números todos, eles estão sendo estudados, estão sendo acompanhados e eu entendo que é um trabalho que nós precisamos mobilizar a comunidade. Sem dúvida. É do interesse de todos, né? Exato. Quando a gente fala de eventos, o aeroporto, por exemplo, é um dos grandes facilitadores dessa captação. Eu não consigo trazer uma convenção, um congresso de duas mil pessoas aqui para Maringá... Com gente do Brasil inteiro. Se a gente não tiver uma estrutura aeroportuária decente, né? Ou se a gente não tiver conexões com a nossa cidade. A gente que viaja o Brasil inteiro para eventos e para convenções, a gente sabe do impacto que é. Outro dia nós fomos lá para o Acre, para o Rio Branco, para uma reunião, para um congresso, um evento que aconteceu lá. E a gente tinha um voo só na sexta-feira que retornava para São Paulo para fazer as demais conexões. E por coincidência, naquele dia o aeroporto fechou. Então, a gente sabe das dificuldades que são. E isso, com certeza, faz parte do nosso radar, né? De atenção, de olhar, para que a gente consiga melhorar toda essa infraestrutura. Presidente, perdão, a paródia está maravilhosa. Dois minutos para fechar. As pessoas chegam e elas precisam se hospedar. A gente está, aliás, aproveitou a oportunidade para agradecer a direção do Hotel de Ville, da Rede de Hotéis de Ville, que muito gentilmente nos cedeu esse espaço maravilhoso de frente para o mar. Olha lá a catedral, né? Um privilégio poder gravar o programa aqui. E os nossos hotéis? Como é que vai a Rede Hoteleira para receber em Maringá? Hoje, Maringá conta com quase 4 mil leitos, né? Então, são muitos apartamentos, muitos leitos, né? Para a gente poder trabalhar e ocupar. O Natal foi um dos eventos que a gente acompanhou justamente para entender o quanto o público veio para a nossa cidade e ficou hospedado. Esse é um... a gente fala que é uma linha de atenção nossa que nós queremos cada vez mais aumentar. Queremos que as pessoas fiquem hospedadas nos hotéis também, que elas venham para Maringá para ficar hospedadas nos hotéis também. Então, nós temos muitos hotéis, bons hotéis, boas opções, bons serviços, bons prestadores de serviço. Isso para nós nos dá uma tranquilidade muito grande, né? Porque cada vez mais a nossa estrutura de eventos, de hotéis, de prestadores de serviço tem melhorado. E o hóspede bem recebido, ele volta, né? Com certeza. Volta e traz mais gente. Com certeza. Presidente, quanto tempo de mandato? Nós teremos dois anos agora de mandato frente ao convention. Estou muito animado. O salário é bom, presidente? O salário, nossa! Aliás, não tem dinheiro, não há moeda que pague a experiência de dirigir uma entidade assim, né? Inclusive, se me permite, é uma ótima oportunidade para agradecer os meus diretores e conselheiros, que são todos voluntários, que trabalham em prol do nosso setor, trabalham em prol da nossa entidade, de forma voluntária, doando aí o tempo deles, que para nós é a moeda mais rica que eles têm para nos oferecer, em prol de uma Maringá Melhor, em prol de um trade e de uma estrutura econômica mais sustentável. Enfim, são vários os benefícios que a gente projeta para a nossa cidade, por isso que a gente se doa tanto, né? Michel, para conhecer mais o trabalho de vocês, internet, Instagram... Procurem a gente lá no Instagram, que eu vou falar, é a rede social que todo mundo está usando, né, Gelson? Opa, está bombando, inclusive. Então, procurem lá o Maringá CVB, vai ser um prazer ter vocês acompanhando o nosso trabalho e a gente podendo divulgar cada vez mais as nossas ações. Muito bom te reencontrar, boa sorte para essa jornada, conte conosco, tá? Obrigado. Rede Massa, SBT, TV Timagi, tem todo o interesse do mundo em projetar, nós somos indutores do desenvolvimento da cidade, essa responsabilidade e compromisso também a nós. Boa sorte, tá? Obrigado. Muito obrigado. Nossos agradecimentos a Michel Tamura, novo presidente do Maringá Convention and Visitors Bureau. Perdeu o programa de hoje? Ele estará disponível daqui a pouco em nossas redes sociais. Acesse Rede Massa Maringá lá no nosso canal do YouTube. Excelente final de semana a todos. Com saúde e segurança, a gente se vê no próximo sábado, hein? Tchau, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho